Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Cardiopapers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai fazer um pacotão, a gente vai fazer dois em um. Hoje a gente vai falar sobre a residência médica de cardiologia nos dois principais institutos de cardiologia do país, né? Eu até diria até da América Latina. Do hemisfério sul, talvez. Do hemisfério sul. Então, para isso, a gente vai falar sobre Dante Pazanese e o Incor, Instituto do Coração aqui da USP. E para isso, a gente vai ter dois convidados de peso absurdo. Então, se a internet estiver com algum problema aí, se vocês começarem a ver que está com um lag, é porque é um peso de convidado muito alto aí. Talvez o seu 5G não suporte. Eu acho que fez outra piada com você, Will. Bom, hoje a gente vai ter então aqui o doutor Matheus Prata, Matheusão, e o William Batá também, o Will, que é médico preceptor lá do Incor. Então, Matheusão, satisfação, cara. Valeu aí pelo prazerzão. E o Will também, valeu. Tamo junto. Hoje a gente vai falar mais sobre a residência do Dante. No próximo episódio a gente vai falar sobre a do Incor. E justamente porque o Matheus e o Will também fazem parte de uma outra plataforma de ensino, que é a 12x8, que aí o Matheus também comenta. Mas eu achei sacanagem que eles falaram da residência do Incor e só estava o Will. Agora é dois contra um, né, Zé? Agora sim. O jogo virou então, Matheusão. É, a gente teve um episódio no começo do ano, que foi Dante e Incor, e eram dois do Dante com o Incor e agora viraram o jogo e virou em minoria. Ele até perguntou se chamava mais gente. Falei, não, só chama um também, que só está eu e você, cara. É, dois contra dois, café. O Rafael Rossi ainda, o Marcos, aí já vira o jogo, aí não dá. Matheusão, você apresenta aí para a galera, meu velho. Pessoal, meu nome é Matheus, eu sou cardiologista, afirado pelo Dante Pazanese, como o Zé já comentou. Sou de Uberaba, mas mudei aqui para São Paulo para fazer residência de clínica na Unifesp, onde eu conheci o Will, que ele foi meu residente. E desde então fui para o Dante, onde fiz minha cardiologia, fiz um felo de emergências cardiovasculares, estou hoje no pronto-socorro, semelhante ao Zé também. E aí, te seguimos, né? E aí, Will? Então, meu nome é William Batá, sou médico formado pelo FRN, né? Fiz clínica, fui a R- do Matheus, então a gente já se conhece há um bom tempo, né, Matheus? Lá na Unifesp, fiz cardio do Incor, virei preceptor do Incor, né? Agora aí a gente vai ver qual fellow eu vou seguir, mas a rigor, estou na preceptoria ainda. Boa, ainda foi meu residente. Exatamente, mais de uma vez. Logo quando eu virei assistente, o Will era um dos residentes ali, né? Bom, galera, então acho que hoje a gente vai dar uma dividida aqui do papo, para também não ficar muito longo, para quem quiser ouvir mais separado. Vamos abordar primeiro nessa primeira parte o Dante, depois a gente fala com o Will aí, e o Will também fica à vontade para a gente ficar também bombardeando o Matheus aí de pergunta. É, agora é dois contra um, a gente tem que bombardear. Agora é dois contra um aqui, agora o jogo virou. Cara, então Matheus, cara, você entrou que ano lá na residência? Eu entrei em 2020, 2020, foi isso, né? Isso, isso. 2020, que foi o ano da pandemia, né? Então eu entrei, deu mês de março, começou o Covid, né? Então eu tive uma boa residência de Covid também, junto com a tecnologia, a relação do Covid com o coração, mas foi em 2020, né? Então tem quatro anos, mais ou menos. E como que é hoje, né? Eu sei que naquela sua época mudou um pouquinho para hoje aí. Como que é a prova do Dante? Porque acho que na minha época, foi 2018, era a SUS. Isso. O São Paulo, e aí, enfim, comenta aí como é que está hoje a prova do Dante. O provável, a grande novidade do Dante nesses últimos anos foi exatamente que esse ano foi decidido tirar o Dante da prova do SUS. Então, historicamente, assim, desde que a gente conversa com outras pessoas aí, sempre foi a prova do SUS, que era uma fase única, certo? E junto com os outros hospitais do estado de São Paulo. Esse ano foi definido, no começo do ano, em retirar do... A residência do Dante, o processo seletivo do SUS São Paulo e passar por um processo seletivo próprio, que já foi, já aconteceu, o processo seletivo foi organizado pela EduData, teve feedback muito bom de quem fez e dos preceptores da EduDante, teve a parte teórica, foi uma fase, e já teve a entrevista também. Então foram... Isso, são duas fases, não tem a segunda fase de escrita, tem a primeira fase e a entrevista para quem foi selecionado pela entrevista. Ah, então tá, não é todo mundo, obviamente. Isso. Teve um corte e quem foi passou pela entrevista. Uma entrevista bem objetiva, pelo que eu fiquei sabendo, bem análise curricular mesmo, sem margem para subjetividade. Então parece que ficou bem interessante. Vamos ver como os residentes vão entrar, né? Legal, porque na prova do SUS, para quem não sabia, então a prova do SUS era só a prova de teste, depois era um leilão, a galera ia lá e tentava... Acho que, não sei, tinha outra residência de cardio pelo SUS, mas... Eu acho que tinha, mas... Só o Dante, né? Exatamente. A maioria... A mais escolhida, sem dúvida. A maior parte das vagas era do Dante disparado. E falando em vagas, cara, quantas vagas são? Excelente, são 60 vagas. São 70 vagas, diminuiu um pouco nos últimos 2, 3 anos, quando eu entrei eram 66 vagas e ainda tinham mais 6 estagiários de fora, de fora do país. Estrangeiros, sim. Estrangeiros, é. Que completavam ali, então, 72. Agora, esses 12 saíram, saíram 6 estagiários, saíram mais 6 residentes, então tá com 60 vagas por ano. Tá, então aí tem 120 aí, total. 120 total, esses 60 residentes são divididos em 5 grupos de 12, que vão passar a residência inteira juntos. Boa, legal. E aproveitando aí, comentando, são os estágios, assim, que a gente vai ter na residência, eles são iguais no R1, são no R2? Comenta aí como é que é a grade aí dos estágios. Entrou pra onde o residente vai, né? Exato. Porque, assim, a gente tá passando aqui pra galera que vai decidir aí, escolher o Dante, já vai saber, o Matheusão vai fazer a cabeça da galera. Isso, isso. Muda bastante do R1 pra R2. O R2 é mais tranquilo que o R1, muito por causa da... alguns estágios em si são mais tranquilos e a carga de plantão também é menor, que a gente vai conversar sobre os plantões daqui a pouco. Com relação aos estágios, basicamente no R1 a gente pode dividir alguns blocos. O primeiro bloco, o residente ele passa um mês no pronto-socorro e um mês na enfermaria de cardiologia geral, e depois ele passa dois meses na hemodinâmica, dois meses direto na hemodinâmica. Tem mais um bloco de métodos gráficos, onde ele vai passar um mês no teste ergométrico, um mês na medicina nuclear, com metade medicina nuclear, metade teleletro, que também tendo uma repercussão muito boa, que agora tá a doutora Mariana, doutor Jelencar, chefeando a sessão. Tem insuficiência cardíaca e transplante, também nesse mesmo bloco. Ambulatório do miocárdio, de miocardiopatias. E o último bloco, que entra no estágio das férias, né? Lípides. E à tarde tem uma novidade também que não tinha na minha época, que é o ambulatório de CFEP. Legal. Esse é um ambulatório que ele tá cada vez se estruturando mais, tá ficando muito interessante, os feedbacks dos residentes estão legais. E principalmente porque ele tem um objetivo científico. Então, faz muita pesquisa nesse ambulatório de CFEP. Tá fazendo muitos métodos diagnósticos, tentando seguir bem o passo a passo que as diretrizes da ESC, por exemplo, recomendam da CFEP. Então, tá bem legal. É onde os residentes têm contato com métodos diferentes, estranha trial, essas coisas que começam a aprender ali no R1 nesse ambulatório, né? Então, assim, por cima, mas o feedback tá legal. Além disso, ficou faltando, falei desse último bloco férias, lípides com... Ah, um bloco inteiro de hipertensão, que também tá... É um bloco inteiro de hipertensão, não. Um mês inteiro de hipertensão, e um dia a gente tem um ambulatório bem cheio, tá? Porque muitos pacientes, no Dante, diferente do Incor, que a gente deve comentar, a gente não dá muita alta pro serviço secundário. Então, acaba que a gente tem muito paciente ali que a gente acompanha e tá renovando receita. Abraça a causa ali. Abraça a causa e não dá alta, né? Então, os ambulatórios são bem cheios, então tem muito paciente grave, tem esses pacientes também que poderiam estar na atenção secundária. Mas, ao mesmo tempo, o bloco da hipertensão tá tendo muito parte acadêmica, tá discutindo muito artigo, tá com pesquisa junto também. E, por fim, pra terminar, acho que faltou um, né? Férias, lípides e hipertensão. Ah, cardiogereatria, que é pela manhã e de tarde. É um ambulatório muito legal, que a gente chama de grupo 2 lá, mas esse ambulatório é um ambulatório de triagem do Dante. Legal. Todos os pacientes que chegam encaminhados, como se fosse SPA, acho que você comentou isso naquele outro podcast, né? Todos os pacientes que chegam referenciados por Dante, é um estágio lá, um ambulatório e a gente checa se os residentes, se esse paciente, ele tem necessidade de acompanhar no serviço terciário ou não. E aí eles triam pra qual especialidade esse paciente vai, com a qual subspecialidade esse paciente vai. Então, esse ambulatório é interessante porque o R1 que tá chegando agora, ele vê a cardiologia no geral, né? Vida real, né? Vida real, o que tá acontecendo, o que pensa. Como que vai chegar o paciente pra ele, né? Exato. Tipo, porque quando você tá na válvula, o cara já operou, você já sabe que ele tem febre reumática, você já sabe, já operou 4 vezes. Esse paciente não, veio do OBS, cara, pra onde eu vou mandar ele? Ele tem uma válvula, uma IM importante, mas tem FA, será que eu mando pra arritmia? Ou vem aquela besteira, ah, chegou uma astracístola, o cara tem umas 5% de astracístola e assintomático no router. Exatamente. Vai pro cardiologista. É engraçado que ele tem... Isso deve ter muito, né, inclusive. Ali quase, assim, umas duas vezes por semana chega um BVT, né? Que é estar 5 anos esperando... Ah, BVT. Meu amigo, espera a chegada do IGOR, cara. É muito engraçado, né? Um ambulatório do BVT estável. É isso, é igual o nosso, igual. A gente tem até choque crônico, assim. Exato. E o da hipertensão também é ambulatório da maldezão, não? Que a galera... Ah, com certeza. Aí você interna e aí... Choca. É, choca. Não, você reconcilia metade dos anti-hipertensivos, aí o cara faz 8x4 de pressão, ele entrou com 18x12 e ele volta. Exato. É, cara, é muito assim. É clássico, né? É clássico, é clássico. E do R1, cara, assim, então roda basicamente, então não roda em UTI nem urinidade coronariana ainda? No R1? Não, no horizontal não. Durante o dia não. Tem plantão em UTI, tá? Só que durante a manhã a gente não passa em UTI. É basicamente esse bloco de métodos, o bloco de alguns ambulatórios e também o pronto-socorro e a hemodinâmica. E o PS é um mês, né? O PS é um mês. E o residente ele volta pro PS no R2. Isso eu acho legal. Isso. Mas é interessante a gente ver a diferença de como é pro R1 e pro R2 no pronto-socorro. Como é que funciona o pronto-socorro lá? Pronto-socorro, ele é de porta aberta. Então qualquer paciente que chega com queixa cardiovascular, e a queixa cardiovascular é subjetiva, né? Total. Falta de ar, dor no peito, então assim, qualquer paciente abre ficha e aí é atendido pelos residentes, pelos R1s. Então o R1 ele é responsável pela porta. Você já imagina como é que o R1 se sente ali no estágio do PS, né? Porque é tocação, é tocação, tem discussão também, tem muito caso interessante, então aprende, mas o custo é alto. Um volume alto. Um volume alto. Um volume alto, dá 7 a 7 todo dia, sai cansado. Mas é interessante a gente ver o crescimento desse R1, porque ele não percebe, mas depois quando você tá lá, vocês devem ver isso também, né? Como ele entra e como ele sai. E é outra pessoa. Tem sempre aqueles ali que não muda muito, né? E na minha época... Não, eu. Brincadeira. Na minha época tinha dois meses separados no PS, e a gente rodava um às vezes no início e um no final da R1. É verdade, você pegou isso daí. E atualmente ele é mais assim. E você via que no primeiro a gente todo travado pra passar o caso, nem sabia o que era importante, e depois a gente vê que a gente cresce muito, mesmo achando que só tocou serviço, né? A gente comenta melhor lá, mas assim, acho que esse fato de você rodar várias especialidades e depois voltar, te agrega muito. Com certeza. Eu comecei no meu estágio do pronto-socorro no primeiro estágio da residência. Então você imagina como é que eu tava. Na sala de emergência e de ressaca ainda da festa da clínica. Puta, uma tempestade elétrica na sala. E aí é outro... Você volta outra pessoa no segundo semestre, né? Imagina no segundo ano como é lá no dente. Com certeza. Não, eu nem sabia nem o que era tempestade elétrica. Legal. E... Não, então, porque aí tem essa diferença pra R2, porque lá tem a porta e tem os pacientes internados no pronto-socorro, né? Assim como no INCOR. E lá divide em quatro observações, que são os pacientes que ficam internados, ao todo 39 leitos, mais os pacientes que ficam internados no corredor, que aí varia. De 0 a 20 já chegou, e aí fica bastante cheio mesmo, que até o hospital não tem estrutura pra ficar com esse mundo de pacientes no corredor. Infelizmente, às vezes fica calça. Mas, por R2, então, ele fica responsável pelo paciente internado. Então, ele não tem aquela obrigação de entender porta. Ele fica no horizontal desses pacientes em cada observação. Eles giram cada semana em um. Então, isso fica muito interessante, porque ele fica responsável por essa observação inteira. Tem ajuda de residentes externos. Ficam mais ou menos uns 10 pacientes por residente supervisionar. Mas alguns residentes externos que estão passando por lá, eles ajudam a dividir os pacientes para a evolução. Tem visita com os diaristas e ele passa o dia resolvendo as pendências desses pacientes. Indo lá no miocardio discutir, na eletrofisiologia, no marca-passo. Então, o crescimento muito da R2 é por causa disso. Essa horizontalidade dessa gama diferenciada de pacientes e essa possibilidade de discutir com as referências de cada especialidade. Algumas descem para o pronto-socorro e algumas você vai. No miocardio tem isso também, né? Que você falou. É, exato. Por isso que o pronto-socorro é um lugar que, apesar de caos que a gente sempre fala, é um lugar de um aprendizado que você não tem em outro lugar. Então, você tem paciente da válvula, você tem paciente da arritmia, você tem paciente do marca-passo, você tem paciente da coronária, você tem todos os... Da insuficiência cardíaca. Então, você vai desde tempestade elétrica até ser descompensado em perfil C em programação de transplante. Então, assim, eu acho que pronto-socorro, apesar de ser corrido, ser cansativo nos dois lugares, isso é muito claro, é um estágio de um crescimento absurdo. Acho que isso em qualquer lugar, que tem uma residência de cardio com pronto-socorro voltado para cardio, com volume grande como o nosso, é absurdo o crescimento, né? É o que a gente vê. E, beleza. E aí no R2, como é que funciona? No R2, então, tem um mês de pronto-socorro, também dá 7 a 7, mas que o dia é mais tranquilo, né? Não tem aquele estresse de atender a porta. Além do pronto-socorro, o paciente, ele passa 2 meses na válvula e 2 meses na enfermaria. 2 meses na válvula e 2 meses na coronária. E os dois, eles têm o mesmo desenho. Passa 1 mês no ambulatório e depois 1 mês na enfermaria. Foi igualzinho. Mas isso é no R2, né? No R2. É, só isso que muda aí. No R2. Então, 4 meses, 2 meses de válvula, 2 meses de coronária, muito focado no paciente que precisa operar, no pós-operatório do paciente que chega na enfermaria. E o ambulatório também é bem diverso, né? Pré e pós-cirúrgico, pré-coronária, pós-coronária e de válvula também. São dois ambulatórios muito bons. O feedback de residência também é muito bom nesses dois estágios. E você vê que são, por exemplo, válvula que você chega sem saber nada, né? Depois dos 2 meses, você já, poxa, sei tratar uma... Você acha que nunca vai saber o que é um reforço pré-histólico, um instalido de abertura, né? O que é um clique protomesso histórico? Pró-histólico, que a gente aprende muito nas aulas de cirurgia que a gente ouve, né? Então, aí você fala, não, realmente existe mesmo, não é viagem de cardiologista. Será? Depois você desaprende, né? Depois você desaprende um pouco, vou ser sincera, né? Mas isso é muito legal, né? Você escutava cliques pró-históricos? Cara, às vezes... Ou o chefe falava, tá vendo que tem um... Eu falava, é, tem. É, se você fosse ouvir sozinho, não. Não, é, exato, exato. E por isso a importância de um bom chefe discutindo os ambulatórios que a gente tem nos dois serviços. E eu pergunto, é a doutora Maria Estela? Maria Estela? É, a Aura Estela. Aura Estela. Aura Estela é a chefe da válvula da enfermaria. Da enfermaria. Da enfermaria, não, desculpa, da ambulatória, né? Na enfermaria, doutor Dorival. Ele estive no terceiro ano, aí eu era com o doutor Gun, lá da Coreme, e aí ele falou, não, vai ficar na UTI. Pô, terceiro ano aí também não dava. E aí eu acabei, descobri o que é a morte cefálica, mas não aprendi a cardiologia, porque eram uns assuntos muito complexos. Aí eu escapava ali, cheguei nessa doutora, a Aura Estela, falei, doutora, olha, eu tô passando por aqui, rola de eu acompanhar. Não, super tranquilo. Aí eu colei nela e aproveitei as tardes ali no ambulatório da válvula. Então você quase foi pro lado diferente da força. Minha formação até o sexto ano era 100% dentro. Você tava indo no caminho certo. Aí fui desvirtuado. E aí acabei passando na clínica no HC e acabei fazendo em core. Mas sem dúvida nenhuma é um volume absurdo lá e é muito bom. É, não, todos os chefes são muito acessíveis, isso é muito interessante lá. Então assim, doutora Aura Estela, que é a chefe, escreve diretriz. Qualquer caso que você chegar, bater na porta dela, às vezes já tá aberta, você discute o caso com ela. Então isso serve pra a maioria dos chefes lá no Dante, isso é muito legal. E é isso que é legal do Dante, né? Você discute com o cara que fez a diretriz. Então assim, esse serviço que a gente tá falando hoje, a gente tá falando de serviços realmente de ponta, não só pelos residentes e pelo volume, mas também por quem faz o serviço, né? Cara, você vê que o chefe é o cara, o pica da galáxia. Você vê a diretriz da SBC, quem assinou a diretriz é o chefe que eu tô discutindo. É isso aí. Que é um dos que mais sabem da América Latina. E talvez assim, o pessoal que vai pra fora, né? Eles falam que em termos de estrutura fora do país, né? Estrutura, sem dúvida, lá fora tem muito mais estrutura que aqui. Mas as discussões não fogem muito do que a gente tá discutindo. Ah, mas acho que número de volume, assim, é difícil. É difícil também. Bater lugares assim, né? Com certeza. E a galera geralmente é muito aberta, né? Pra você chegar... Você vai falar, meu, é o cara que escreveu a diretriz, o primeiro nome. Meu, a pessoa tá lá super aberta, te explica, pega na mão. Ontem, na discussão com o Jorge, da residência do Sírio, eles rodam também no ambulatório da miocardiopatias lá. Doutor Edilene. Edilene. Doutor Edilene. Cara, falou que é sensacional. Ela é diferenciada. E é um N também muito grande, né? De paciente, das diversas miocardiopatias. O banco de dados, ela é muito grande. Então, também é um setor muito bom. O miocardio, a gente roda no R1, né? E foi um dos ambulatórios que eu mais gostei, eu lembro, no R1. E é coisa muito diferente, né? Porque a gente vê... A gente aprende muito C, a gente aprende muita coisa diferente. Miocardio, hipertrófica, amiloidose, que a gente nunca tinha visto. E... E volemia, muita volemia também. E tem um ambulatório exclusivo de volemia lá. Como que é? Esse ambulatório é a quarta tarde. É um ambulatório que ele é focado... Um ambulatório de furo é V. Não é V, mas V, ó. É V ainda, né? Porque estão estudando colocar um postinho pra fazer furo é V. Não é brincadeira, sabe? A gente descobre lá o Empodermópolis e aí... É, porque esse ambulatório, a gente... É basicamente ver se tira furo ou aumenta furo. Legal. Então, esse paciente, ele vai lá cada semana, cada 15 dias, que isso não acontece nos retornos normais. E a gente faz essa avaliação volêmica. E a doutora de leite não tem ultrassom, né? É a raiz mesmo. Que isso! É deitar o paciente, é avaliar a jugular, é levar as pernas. Então, você cria... Você aprende a avaliar e ser. Eu aprendi a avaliar e ser direita lá, né? E miocardiopatia restritiva, o manejo volêmico é muito delicado, né? Porque, às vezes, a amiloidose, por exemplo, você seca... Se o paciente tá muito congesto, você põe um pouquinho de furo, ele já fica seco, piora a função renal e você fala... Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? É legal desse ambulatório que aí a doutora de leite já tem uma parceria com o Eco. Aí, os casos que ela tá em dúvida, ela tem uma folhinha... Que manda junto com o paciente pra eles escreverem o E é linha e o E é sobre A, né? Pra gente ver o padrão, como é que tá lá de congestão, de astóxia... Que legal, cara. É tipo um fast track ali da ajuste... É um semi-PS, assim. Ou um tal dia, quase. Só que ainda é furo VO, né? Se não existisse esse esquema, com certeza o pronto-socorro estaria com uma demanda maior. Com certeza, né? Eu já tô anotando essa dica aqui. Dá umas dicas lá, né? É. Não, hoje eu vou fazer vários benchmarks aqui com o Dante. Pra dar uma otimizada lá no fluxo do PS. Então, desculpa, a gente cortou aí, a gente começou na resenha, mas e o R2? Então, roda no pronto-socorro de novo, mais tranquilo? Então, foram pronto-socorro, quatro meses, né? Dois meses de válvore, dois meses de coronária. A gente tem dois meses de arritmia, um na eletrofisiologia e um mês do marca-passo, né? Um mês só de eletrofísio. É, que na verdade, eletrofísio é como se fosse as taquiarritmias. É ambulatório de taquiarritmia, que é chamado de eletrofisiologia. E ambulatório de BRAD, síncope, que é junto com o marca-passo, que a gente vê telemetria também. Participa das enfermarias dos pacientes internados pelo marca-passo. São dois estágios muito bons também. O pessoal gosta bastante de marca-passo. A avaliação da telemetria pelo CES da CARD é uma coisa nova também, tá? Quando eu passei, era o residente que queria. Tinha que partir da gente. Você sabe como é que é quando tem que partir do residente, né? Já na residência. Agora não. Os residentes acompanham os R+, na versão da telemetria, que era uma coisa que vocês já faziam bastante, né? Você que está ouvindo a gente fala, não, com certeza quando eu entrar na residência eu vou querer fazer telemetria. Na verdade, você vai querer fugir das funças porque a gente está muito cansado, né? Exato. Para quem não sabe, a telemetria é quando você pega aquele... Vale a sua eletrônica, né? Põe ali em cima do marca-passo, do CDI, TRC e avalia ali, bateria, impedância e tal. Dependendo do que for, ainda é meio chato, né? Quando é um Sanjudi, que agora é Abbott, era mais fácil. Ele quer tipo um iPhone. Ah, Medtronic vai também. Medtronic melhorou também. É legal. E aí, então, Ritmia, marca-passo, PS, 2 de coronária, 2 de válvula. Tem agora as UTIs, né? Tem o mês do pós-operatório, que a gente chama de Rope, que é da recuperação pós-operatória. Esse é um estágio que está crescendo também, o setor de pós-operatório está crescendo. Hoje tem 49 leitos lá de pós-operatório, aproximadamente 6 a 8 cirurgias por dia, tá? E junto com esse aumento, eles aumentaram também o número de diaristas. Então, que antes eram 2, 3 pela manhã e 2 da tarde, agora dobrou, tá? Então, tem sempre 4, 5 de manhã, 4, 5 à tarde. Isso está muito bom para os pacientes e para os residentes, né? Que tem uma assistência e entrou uma galera nova, né? Que gosta de dar o gás, de motivar as discussões. Então, o estágio está melhorando bastante. Já havia muita coisa, né? Porque pós-operatório para o residente da cardiologia é um mundo novo, né? Não é igual o dia que a gente está acostumado. Então, se você acha que você sabe pós-operatório de cirurgia cardíaca, você não sabe até fazer. Exato. E não é qualquer cirurgia cardíaca. Geralmente é o cara que já chega esclembado pela vida, né? Que ficou lá esperando anos para uma cirurgia de válvula, etc. Não é só uma IM importante. Uma IM importante com complicador, função ventricular, HP, já é terceira cirurgia. Então, assim, a gente pega o paciente realmente muito grave nos dois serviços, certamente. O que a gente tem um pouco diferente do Incor é que a gente tem menos oportunidade de procedimentos como o balão intraórtico, né? Que isso é uma coisa de cirurgia cardíaca que passa lá. O residente acompanha e de vez em quando um consegue ali na lábia com o residente da cirurgia para passar, né? Mas que é uma coisa que vocês passam bastante, né? O residente da cardíaca roda com vocês também? Ele roda, mas ele não... Na minha época eu não dividi igual aos pacientes, né? Ele ficava mais para a parte... Avaliar os drenos, avaliar a cirurgia, pegava um ou outro paciente. É, porque agora também é acesso direto, né? Então, quando eu rodei, eles estavam já começando a rodar nos ambulatórios para pegar uma noção de cardioclínica e tal. E... Eu ia perguntar ao doutor Bianco? Doutor Bianco, isso, doutor Antônio Bianco. Ele ainda está lá também na roda? Está lá, está lá. Ele fica lá toda manhã. Ele que é o chefe, né? É o grande nome lá do pós-reparatório. Tinha o Feldman também. Doutor André Feldman, doutor Guilherme Arruda. O Guilherme Arruda. Isso. E tinha o Della Mônica também, que acho que saiu fora também. Isso, ele na minha... Quando eu fiz residência, já não estava lá. Boa, legal. Você estava falando de procedimento, Matheusão. Você falou de balão intraórtico. Mas vocês, no PS, você passa a marcar passos também, né? Bem interessante, né? Passei pelo pronto-socorro e não faz umas coisas muito interessantes do pronto-socorro lá. A gente tem muito acesso a algumas coisas que complementam ao nosso aprendizado. Uma delas é o ultrassombeira-leito ali, bem fácil. Sempre tem staffs do ECO. Então, a gente sempre aprende bastante. Tem o ecocardiografista do PS, que é o residente do ECO, que fica por lá mesmo andando com o carrinho do ECO. E para a passagem de marca-passo, quando chega o BVT, já muito sintomático ou instável, para realizar a passagem, a gente tem uma sala de escopia. Que legal. Isso é muito interessante, né? Então, além de guiar pelo eletro, a gente também consegue com mais segurança ver na escopia, para onde está indo o cabo e tudo mais. Não é na Emo. Não é na Emo. Lá numa salinha do PS. Isso é bem legal. Para os cardios clínicos. Uma sala de raio-x. Para os cardios clínicos. Para a gente que passa mesmo. Isso é legal porque você tem um pouco mais de noção do que está acontecendo, né? Onde está entrando, principalmente quando começa a dar errado. Marca-passo é uma loteria, é. Às vezes você está passando. Não, agora está no ato. Não, agora passou a válvula. Não, calma. Uma vez que eu não sabia o que estava acontecendo, até que fiz a imagem e tinha subido ali para subir clave esquerda, né? Para ver. Acontece. Legal. Puta, que legal. E, então aí, bom, balão, se precisar passar no PS, chama cirurgia cardíaca no geral. Cirurgia cardíaca, é. E eles vêm e passam. Não questionam muito a indicação ali. Não, não. A indicação é nossa. A indicação é nossa. Marca-passo também faz. Muito tubo, provavelmente, né? Muito tubação, é. A parte de pacientes graves tem bastante, né? Acesso, tubo. Acho que um ponto legal de comentar do Dante é porque... Minha impressão, né? Vocês me corrigem, mas assim, no INCOR a gente ainda tem o HC, que seria uma retaguarda de clínica médica. Então, putz, eu quero chamar a interconsulta da nefrologia para um transplante renal, o hepato, o colo e tal. Lá, não tem essa retaguarda de um outro hospital, né? Então, com certeza tem interconsulta da nefro, cirurgia geral, vascular, mas a minha impressão que dá é que vocês, como clínicos, acabam resolvendo muita coisa também, né? Esse talvez seja o ponto negativo do Dante, ser um hospital especializado em cardiologia, né? Que na cardiologia a gente resolve tudo de excelência, mas quando a gente tem que sair da cardiologia, a gente começa a ter dificuldades. Interconsulta de neurologia, a gente tem um neurologista agora, que também é novidade para quadros AVC, para pelo menos uma teleconsulta ele auxiliar, e eles passam duas a três vezes por semana para avaliar presencialmente os pacientes. Agora, por exemplo, situações cirúrgicas, a gente precisa de urgência, a gente precisa encaminhar via cross, né? Então, a gente começa a claudicar um pouco. Algumas outras, por exemplo, nefrologia, é basicamente decidir se vai dializar ou não. Então, a investigação de renal, a gente peca um pouco. Não tem ultrassom de rins e vias, tem que pedir pelo cross. Então, é basicamente, a gente tenta clinicar com o que tem e quando foge muito, ou a gente dá alta com a card resolvida e encaminha para ser resolvido fora, ou a gente tem que botar no cross mesmo, né? E aí, tentar negociar com gente tentando mandar paciente para o Dante, né? Para ver se pode ser avaliado em outro lugar. Boa, legal. Mas acho que, assim, com certeza, assim, como é um concurso altamente concorrido, muito disputado, só entra uma galera muito boa. Então, tenho certeza que isso não impacta negativamente. O cardiologista tem que ser um bom clínico, né? Exato. É, sem dúvida. A gente passou dois anos na clínica. Sim, exato. Mas algumas coisas, realmente, a gente precisa de suporte, né? Não tem um chefe de tal sessão para discutir. Por exemplo, reumato, né? Às vezes é um derrame pericárdico de causa lúpica. E aí, a gente, pô, sabemos tratar o derrame pericárdico, mas a discussão, se vai precisar pulsar ou não, aí... A gente está em atividade renal ou não. Sarcoidose, entendeu? A gente não tem... A gente fica só com o card e com a expertise da card, né? Então, realmente, a gente agregaria mais se estivesse no hospital geral. Você estava falando de eco no PS e tal. E como são os métodos gráficos? Porque eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que saber, né? O cardiologista tem que saber como é que é feito uma cintila, como é que avalia uma boa cintila, como é que é feito um teste ergométrico, injetou, um ressonância. Como vocês passam, assim, nos métodos gráficos lá do Dante? Isso foi no R1, que a gente tem esse bloco de métodos, né? Que eu comentei por cima. A gente passa um mês no teste ergométrico, né? E se um mês no teste ergométrico, você fica de manhã e de tarde fazendo teste, tá? É muito exame. Você fica, então, fazendo teste pra caramba. E você que faz o teste? A gente que faz o teste. A gente faz o teste e fica o R1 do lado. E sempre tem chefe também, porque revisa todos os laudos, né? Você faz o laudo junto com o R1. Já no final do mês, dependendo de onde você até faz sozinho. O R1 é o fellow do métodos. Ah, legal. E depois você, o chefe, ele chega de um lado junto com você. Então, você vê muito mais do que só o teste, né? Às vezes o chefe sempre agrega alguma coisa de fator prognóstico, de indicações a mais do teste ergométrico, não só pra isquemia, né? Igual vocês comentaram um dia desse, viu? Então, estágio do teste, você sai sabendo fazer. É claro que você fica dois anos sem fazer, né? Depois você tem que... É, hoje vocês colocaram uma esteira, você não lembra nem o que é a diferença do Lestadio e do Bruce Modificato. Agora, o estágio da Medicina Nuclear Teleletro, ele já é um estágio que ele é totalmente teórico. A gente não lauda nada, a gente não faz nada. A gente acompanha, né? Por exemplo, o Teleletro tem muita aula de eletro, tem um curso de eletro completo com os chefes lá, e a gente acompanha o laudo dos eletros dos nossos chefes. Então, aprende bastante com isso também, tá? Legal. E a Medicina Nuclear é muito parecida. Tem tanto aulas sobre as indicações da cintilografia, quanto os métodos de cintilografia, como também como avaliar a imagem, né? Às vezes a gente aqui está acostumado em grandes centros que a gente confia bem no laudo, mas quando a gente sai um pouco de grandes centros, às vezes a gente olhar a imagem é igual filme de cat, né? Exato. Você tem que saber olhar seu filme de cat. Você não pode confiar no hemodinemicista na maioria das vezes, assim, fora, né? O hemodinemicista é um cirurgião que está fazendo exame, né? É, cuidado. Brincadeira. Mas é verdade, assim, você vai para fora, você tem que saber ver uma cintilografia, esquecer o laudo e ver a cintilografia. Não, será que tem uma hipolateral aqui, né? Tem um déficit perfusional aqui. A opinião que eu tenho sobre isso é que ninguém vai olhar o exame tão bem quanto você do seu paciente. Claro. Quem está laudando vai fazer rápido, vai bater o olho, vai fazer o laudo na entrada. Você conhece o paciente, né? Você sabe qual a queixa dele, você está vendo os fatores de risco, a probabilidade de pre-teste, né? Assim como o teste ergométrico, né? Putz, não dá para você confiar no laudo. Assim, putz, o cara... Normal, aí você pega o laudo lá, vai ver a imagem, passa a batida algum limpo, né? Exato, exato. Isso é muito claro. Não, putz, o cara lasdou como um ascendente, mas era descendente. E outro, você sabia que tinha uma... Uma dor torácica dele era mais típica, você só tinha teste ergométrico para pedir. Você vai olhar com outros olhos do que o cara que fez. Ah, um paciente de 50 anos, X sem comorbidades. Você vai falar, putz, será que era positivo? Não, vai, o cara vai liberar, não vai olhar com tanto carinho quanto você, sabendo o que o paciente está sentindo, né? Exato. Agora, o eco, a gente não tem um estágio, tá? A gente, basicamente, vê o eco, aprende com os staffs, com os R+, durante passagem nos estágios que a gente tem que fazer o point of care. Ah, isso agrega demais. É, isso agrega demais, mas não tem a formalidade, por exemplo, de aprender o ecocardiograma. Talvez seja um outro ponto negativo, né? Que seria um ponto de melhoria a gente tentar. Porque a gente não tem um curso de ecocardiografia básica, sério? Não sei se vocês têm lá no... A gente... Tenho no Classroom, né? Isso, exato. Mas curso de hands-on, assim. A gente tinha, né? A gente tinha quando era R1, né, Zé? Inclusive o Zé foi... Ainda tem? Ah, legal. Ah, legal. Mas é pocos, assim. Tem um... Como é que fala? Quando a gente tem um pré, antes, né? Uma avaliação pré... Não, não. Não é avaliação, a gente tem um... Nossa, me fugiu a palavra agora. Depois eu lembrei. É, do decorrer. É, mas é quando a gente junta a galera e faz um bem bolado pra ensinar tudo ali antes. Tipo um briefing. Esqueci o nome agora. É que seria interessante a gente, na formação do cardiologista, saber mais do que o pocos, né? Na cardio. Ah, sim. Que é uma coisa que quem sabe... Tem muito lugar fora, né, que tem isso também. O cara já sai fazendo eco, focate diagnóstico. E tem residência de clínica. Fora do país, né? Fora do país, inclusive, quando a gente fez... Faz parte do cardio. O que tem que ter numa residência na Europa, a ESC tem um documento que ela fala, o cardiologista clínico tem que saber fazer um cardio diagnóstico aqui. A gente não vai ter isso. Imagina, né? E em relação ao pocos, tem gente que aprende muito na clínica, mas tem gente que vem de uma clínica que não tem tanto pocos. Então, acho que é importante pro cardiologista. Porque a gente tem muita emergência, a gente tem que saber como que tá a volemia. Será que esse cara... Só confiar no crepto, no esteto? Não, deixa eu passar a ultrassom pulmonar. Não dá. Isso é fantástico, né? Acho que isso é importante, né? Eu acho que pro dia a dia, acho que em ambas a gente acaba tendo uma boa formação de pocos e acaba tendo essa noção. A gente te cortou várias vezes, mas acabou o do R2, não? Acabou? Eu até esqueci com a gente que falou, né? Vamos revisar, então. Ah, eu falei do pós-operatório, né? A gente falou do pós-operatório. Falei do pós-operatório. Faltou o UCO, é. Tem um mês da UCO. E tem um mês também que é divisão do CardioSport com UTI Clínica. A UTI Clínica é uma UTI geral, uma UTI pequena, então vocês aí se dividem na cardiologia do esporte, que é um ambulatório bem legal. Um ambulatório que a gente vê atletas que têm alguma alteração cardiovascular ou, para a gente fazer aquela diferença, se é atleta ou se não é, para liberar esse paciente ou trabalhar o descondicionamento deles também. Que legal. Então você vê uma coisa que está cada vez mais frequente na nossa prática de consultório, né? Então eu gostei bastante quando eu passei na sessão de CardioSport. A avaliação para participação, né? Isso daí é muito importante. Às vezes é uma das principais queixas que a gente vai pegar no consultório. É uma situação que a gente vê muito. O paciente triatleta chega lá com o DA 80% proximal. E aí, o que você faz? Putz, essa é a sensação. Fora no mês seguinte. Essa é a definição. É bem legal. Que legal. Isso é uma coisa que a gente não tem lá. Não tem, a gente não tem. Não tem. E até tem uma quadra. Eu já passei lá. Acho que tinha uma quadra. Não sei se é um ginásio. Lembra assim, a parte da CardioSport é bem grande lá. Pelo que eu lembro, tinha uma quadra de reabilitação. Não, tem uma quadra, tem a reabilitação, mas a reabilitação, a gente não passa na rehab. O fellow do método gráfico passa lá. E quem passa no teste ergométrico, ele acompanha alguns exames de cardio pulmonar lá na rehab também. Que é onde o cardio pulmonar fica na rehab. E assim, a gente falou de UTI e tudo. E como é a questão de transplante lá? Você fala que vocês têm um estágio de transplante no R1. Isso, no R1, é ciência cardíaca avançada e transplante, né? Transplante. Dois em um. Os dois em um. O transplante cardíaco, a gente aumentou bastante esse ano, se eu não me engano, foram uns 20. 16, 17 mais ou menos, transplantes. O Ayrton, que é o fellow, comentou comigo esses dias. Que é um número que pra gente é bastante, né? A gente sabe que o INCOR tem um número de transplante que é absurdo, né? Bem maior do que... Eu acho que são os principais centros de transplante, né? São 50 adultos, 25 crianças, mais ou menos, né? Mas assim, é um dos principais centros de transplante. Junto com o Messejana, talvez esses três sejam os maiores centros de transplante do país, com certeza do mundo. É um estágio muito bom, né? É um estágio que os pacientes, eles têm acesso a ser avançado, paciente com dobuto e monitorização avançada. E teve um fator aí nesses últimos anos, que talvez até tenha um viés pra essa galera que fez esses últimos dois anos, que no ano passado os fellows, tinham três fellows que eram muito queridos e eles deram muito suporte pros residentes. Tanto que esse ano, os R2 que estão formando homenagearam os três como residentes homenageados, né? Que é o Rafa, o Vitor e o Plínio. São três pessoas ali que foram. Conheço os três, mas merecido. Muita diferença entre os residentes e muito graças ao estágio de deficiência cardíaca avançada e do transplante. Todo mundo que passa gosta. Eu gostei muito quando passei. Isso que é legal de estar no estágio acadêmico, é estar com pessoas que te... Puxam, né, cara? Que te puxam, exato. Que você fala, nossa, eu quero ser melhor porque eu quero ser parecido com aquela pessoa. É. Isso é muito bom estar em lugares assim. Acho que essa é a diferença de lugares como Incor, o Dante, o Unifesp, enfim, que são lugares que... Pode ser até que o chefe nem seja tão bom, mas assim, os seus amigos são muito bons. Exato. E isso te motiva a você estudar mais, a dar um gás. Exato. Cara, como é que os caras já sabem isso? Eu preciso estudar um gás, preciso dar uma lida nisso aí também. E outro, um ajuda o outro, né? Então, assim, o Matheus sabe mais coronário, eu sei um pouco mais válvula, por exemplo. Aí você fala, Matheus, deixa eu discutir um caso com você. Eu tinha um colega na minha dupla de residência. Ele era muito bom em eco. Falei, cara, não estou conseguindo janelar. O Rafa, a Corsi. Ah, perfeito. Inclusive, está fazendo eco, né? Falei, o Rafa, dá uma ajudada janelar aqui e tal, não sei o que. Ele, não, Will, vamos lá. A gente discutiu os casos. Cara, estou com um paciente assim, PCI subiu um pouquinho, ou fez um pico subfebril, já começo. O que você acha da gente... Não está tolerando vasodilatação? O que você acha da gente fazer tal coisa? Então, assim, esse intercâmbio, não só com você e chefe, mas você e seu R igual, seu R mais, que talvez no Dante tenha mais um contato R1, R2, acho isso muito importante, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? É, o contato R1, R2 não tem tanto quanto... Eu falo assim, gostaria, né? Porque lá na Unifest a gente tinha muito. Isso foi muito importante para a gente, né? Eu aprendi muito com o Matheus, por incrível que pareça, Will. Por incrível que pareça, eu consegui ensinar um pouquinho para o Will. Não é um pouquinho, mas principalmente como se portar em alguma coisa. Isso fez bem, fez diferença. E acabamos? Acho que encerramos, né? Espero que não tenha esquecido de nenhum. E aí, como é que são os plantões, cara? Os plantões. Aí chegou talvez no calcanhar de Aquiles. A galera quer saber muito. Dos dois lugares. É que o plantão chega um momento que sua curva de aprendizado já não vai ser tão grande e você sabe que você está indo para trabalhar. Mas é assim, é um custo que tem. Não tem outra maneira, né? E o R1 são 82 plantões. Eu pedi até para o último residente o R1 agora e passa certinho. A conta é 82 plantões. 82 é bastante. 82 plantões e a gente não dá plantão em dois meses, né? Um mês de férias e um mês de pronto-socorro. Então são 82 dividido em 10 meses. Dá aproximadamente dois plantões de 12 por semana. Às vezes junta em plantão de 24, tenta condensar num fim de semana só, numa semana só. Mas considerando os plantões fora que todo mundo faz. Com certeza. Se não, não vive aqui em São Paulo, né? Aí fica puxada. Fica puxada. Mas dá para dar plantão fora? Dá para dar. Muita gente dá. Eu dei. Mas fica puxado. Então é uma residência que ela é puxada por causa dos plantões. E onde são os plantões? Porque a rotina durante... Ela tem muito paciente, muito ambulatório, mas ela não acaba tarde, tá? A gente acaba até umas 5 da tarde. Acabaram os ambulatórios. Essa é uma diferença, né? Tipo o Will Nencer. Não, essa daí é clássica, né? A gente comentou depois. Mas onde são os plantões no R1? Perfeito. E no R1, né? Além de ter mais plantão, os plantões são no pronto-socorro em grande maioria. Desses 82, 50 são no pronto-socorro e 30 dividem entre a UTIzinha clínica, que é a UTI geral, que a noite é do R1. E o pós-operatório, só que o pós-operatório são os pacientes crônicos. Aqueles pacientes que já tiveram alguma complicação, não conseguiram ter alta cedo, que é como se fosse uma UTI normal do paciente que operou. Não mexe com o POI, com o pós-operatório imediato. Então, todo dia tem... 10 pacientes, 10 plantões nisso, 10 residentes de plantão. 10 residentes. 10 residentes. É por isso que é muito... 6 no pronto-socorro e 4 nas UTIs. E o plantão do pronto-socorro é mais puxado, né? Às vezes a porta está muito puxada, tem muita ficha, mas os residentes se dividem. Eles se dividem, dá para dividir à noite. E vocês têm direito a pós-plantão? Têm direito a pós-plantão. São 6 horas de pós-plantão depois das 12 horas, né? Então, ao invés de tirar de manhã e voltar à tarde, eles emendam à manhã e tiram depois à tarde e à noite, né? É bem... Isso é igual, praticamente. Tem de ir no R2. No R2, os plantões caem pela metade, mais ou menos 45 plantões, e é só de UTI. A qualidade do plantão melhora também. Você fica no pós-operatório, pós-operatório imediato ali da RUP, ficam 4 residentes, e também na UCO. Dois residentes na UCO. Então, são 6 residentes de plantão. Também fica menos, né? Era 10, agora são 6. De 10 para 6, quase metade, né? Boa. De 82 para 45 plantões, aproximadamente. Já melhora a qualidade de vida do R2, né? Com certeza, né? A qualidade de vida do R2 melhora bastante. É bem melhor no R2 em termos de carga horária. Então, o R1 é bem mais puxado do que o R2 em termos de carga horária. É. Assim, o PS é mais puxado, alguns estágios são mais puxados, mas no R2, alguns ambulatórios puxam um pouco mais, tá? Então, no geral, a balança acaba favorecendo o R2 por causa dos plantões, tá? Tanto pela qualidade, quanto pela carga de plantão. E aí, um dos pontos-chave, acho que quando a gente decide fazer residência em um lugar grande, referência como no Dante, é, sem dúvida nenhuma, a sub, né? Porque dificilmente alguém que vai ficar em São Paulo, ou até alguém que faz residência no Dante, por exemplo, vai ficar só na cardioclínica. Muita gente parte para uma sub, né? E tem muita opção de sub lá, porque aí você já conhece o serviço, já é conhecido também, e aí... É, tem muita opção de subespecialidade, e a prova lá de subespecialidade é feita, é uma geral, e feita pelos chefes do Dante, né? Então, acaba que... Acaba caindo muita coisa que eles falam. A prova é difícil, tá? Até para a gente foi difícil. Não é desde o data, tipo, junto... Não. A prova é bem difícil, é difícil para a gente que é da casa, mas para quem não está acostumado com o que eles gostam de perguntar, gostam de discutir, talvez seja mais difícil ainda, tá? Que é o que a gente escutou esse ano, pela prova de R+. E tem quase todas as especialidades, né? Imagino... Não consigo nem pensar qual que não tenha, né? Terei que pensar. Mas a gente tem fellows de todas as áreas clínicas, coronária, miocárdio, válvula, arritmia clínica, e tem os de procedimento, de métodos, tem eletrofisiologia, que é o combo junto com o marcapasso, tá? Não tem separado. Tem de hemodinâmica, ecocardiografia, tem de... Tem de tudo, né? É. Router e tal. O métodos e Router é junto, né? Você faz o método gráfico, que fica teste ergométrico, cádipulmonar, Router e mapa. Um ano fazendo os quatro. Médio e nuclear, não, né? Tem a cardiologia do esporte, a cardiologia do esporte, o residente fica nesse ambulatório da Card Sport o ano inteiro, e com algum contato também no cardipulmonar. Legal. E emergência? E o fellow de emergência. É, você esqueceu só do que você fez. Esqueceu o mais importante, desculpa, chefe. É o melhor fellow pra se fazer, e assim, não tô sendo clubista, realmente de emergências cardiovasculares, que eu fiz no ano passado, e você tá lá no pronto-socorro, que é onde tem paciente tudo variado de quanto é tipo. É tipo um R3 de clima na Card, em coisas de emergência. Exato. Respeito, é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. É, os dois, agora dois contra um, né? Não, sem dúvida, a melhor especialidade aí é a emergência. Não, com certeza, a gente gosta bastante. E, Matheus, uma coisa interessante também, é que você, por exemplo, fez um mestrado profissional durante a sua residência, né? Conta como foi isso, como que é, abre pra todo mundo, como que foi a sua intimidade. Legal, e eu puxado, né? Com 80 plantões, meteu um mestrado ali, cara. É, puxado. Basicamente, a pesquisa no Dante tem a divisão de pesquisa, tem alguns trials que acontecem, que levam pra lá, mas que o residente, se ele não vai atrás, ele não tem muito acesso, tá? Então depende muito do residente querer produzir alguma coisa ali. Dado tem bastante, paciente tem bastante, chefes interessados tem, mas tem que partir do aluno, tá? Acho que a maioria dos lugares, se o aluno não correr atrás, não vai, né? Agora tem a oportunidade do mestrado. O mestrado, atrelado à residência, é um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico. Qual que é a diferença? O mestrado profissional, ele meio que, deixa um pouco mais tranquilo de carga horária, de disciplinas, só que você tem um objetivo nesse mestrado profissional. O seu resultado, o seu projeto, tem que ter um resultado pra sociedade ou pro instituto. Ou seja, eu não vou descobrir qual que é a variabilidade da frequência cardíaca depois que o paciente tossir. Se tem um mestrado acadêmico, não... Descobrir uma molécula na amiloidose que talvez ajude pra... Isso é uma... Variação do intervalo PR durante um exercício resistido. Sei lá. Isso é trabalho acadêmico, é legal pra ciência. Agora, no estado profissional não, você tem que fazer uma coisa pro instituto. um protocolo de pós-operatório, um protocolo de dor torácica, um fluxograma, ou identificar faturas da nossa população ali que estejam atrelados a melhor benefício. Eu fiz mais ou menos de angina instável, que ficou bem interessante. Legal. Do nosso serviço, então, o meu resultado contribuiu, tanto que a gente pôde mudar um pouco o jeito que a gente tava manejando a angina instável, criando ambulatório pra essas angina instáveis de baixo risco. Então, ficou bem... É alguma coisa que dê resultado pro instituto, né? Aplicação de um score internacional, validação dentro de institutos, putz, será que vale aplicar o HART na minha população, por exemplo, né? Perfeito. Isso tem dois pontos, né? Primeiro ponto, que é mais fácil de fazer do que um trabalho acadêmico, a grande maioria das vezes. Só que o segundo ponto, é mais difícil de publicar em grandes revistas também, certo? Porque se você fizer um protocolo de pós-operatório pro seu instituto, dificilmente você vai conseguir publicar isso num lugar fora, né? Então, tem esses dois lados. Mas aí você qualifica, defende, o resto é igual. Você faz as disciplinas, as disciplinas, elas são matérias de cardiologia muito boas. Então, você aprende muita cardio nas disciplinas. E elas são das 8 às 9 e meia. Então, se você quebra um pouco a mão no seu amiguinho, né? Que tá lá tocando no ambulatório, quando você tá fazendo a disciplina do mestrado. Não, desculpa, das 7 às 8 e meia. Quando você tá fazendo a hora do mestrado. Meia horinha ali, ele vai tocar o ambulatório sozinho. É, exatamente. Tem gente que faz isso sem fazer mestrado. Tem gente que já chega tarde. Então, dá pra levar, são menos, menor cargo horário que o mestrado acadêmico e você sai com o título de mestre igual do mestrado acadêmico, tá? Então, é a mesma coisa. E durante a residência, né? É, começa mais ou menos ali no segundo semestre, que o processo seletivo é no começo. Começa no segundo semestre e você defende depois de uns dois anos aproximadamente, né? Depois que termina, né? Muito bom. Mas aí, por exemplo, pra quem não fez esse mestrado acadêmico, tem a possibilidade de já fazer o doutorado de cara também? Tem a possibilidade. Tem a possibilidade, tem o processo de doutorado lá. Inclusive, a pós-graduação ela é ligada à USP, né? É a USP junto com o IDPC. Então, você tem a oportunidade de fazer doutorado direto, sim. Eu imagino que talvez tenha um pouco menos de oportunidade de orientação, de orientador em comparação em core, em termos de número, né? Mas se você procurar, tem gente interessada em fazer e você precisa de um projeto, claro, mas tem doutorado, tá? E, na mesma opinião própria, eu que fiz o mestrado, eu gostei bastante, né? É um pé ali que você coloca nessa parte científica. Mas é realmente pra quem quer, pra quem gosta e pra quem pretende fazer um doutorado. E é muito mais fácil você montar um projeto de doutorado agora, falar com o orientador agora, quando você tem um pouco de noção do que no doutorado que eu vejo quem vai pro doutorado direto vai muito seco, né? Não sabe como monta o projeto, nada de montagem de métodos. O seu único trabalho foi na liga acadêmica de cardio, de febre e reumagem. que você publicou em nenhum lugar. No congresso da faculdade. Então eu falo pros residentes que chegam lá no Dante duas coisas, né? Quando eles me perguntam muito do mestrado. Eu falo, olha, primeiro, fazer por fazer não recomendo. Foca na sua residência. Se, ah, quero porque eu quero ter o título. Se não é a sua, se você não gosta, não entra. E segundo, se você decidiu fazer, escolhe um tema que você goste, né? Que você realmente se dá tesão em pesquisar, tem curiosidade na resposta. Porque senão você vai levar na barriga também e não vai ser legal. E não adianta, né? Tudo que a gente faz na barriga, não adianta. Não é ser feito, né? Sensacional. Essa oportunidade é muito legal. É muito legal. Sensacional. E acho que agora pra gente encerrar ali, Matheusão, quais são... E não tem estágio eletivo, né? A gente tava comentando antes também. É uma pena também. Tem no encor também, né? A gente comentou quando a gente discutiu no começo do ano, né? Sobre o estágio eletivo e eu acho que vale a pena repetir o que eu penso sobre isso. Provavelmente não tem estágio eletivo porque a maioria das pessoas usaria pra... Quebrar a mão. Pra quebrar a mão. Outro mês de férias, né? Outro mês de férias. Eu ainda tive estágio eletivo e não fugi da regra também. Não, então. Não é mesmo? Só que eu acho que valeria, né? Às vezes você passa a vez de um mês pra quatro semanas o estágio e libera quatro semanas. Porque o cara que, pô, conseguiu alguma coisa fora, ele vai ter oportunidade de agregar ainda mais, né? Passar, por exemplo, em outro serviço. Ah, ele lá conheceu o encor ou conheceu fora do país. Eu quero voltar, sei lá, pro meu estado. Eu quero conhecer o serviço da faculdade lá. Eu gosto de algo acadêmico e já vou fazer meu link com a universidade. Já me inseri no... Exato. Isso é importante. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí, Mastro Cola. Menino é bom, viu? Cara, e aí pra gente encerrar, quais vocês acham os pontos fortes da residência no geral? Ou estágio? O que você gosta? Pontos fortes. Eu acho que o primeiro que eu gosto muito do Dante é a acessibilidade aos chefes. A acessibilidade que os residentes têm pra discutir com qualquer chefe a todos os temas, né? Então, você consegue chegar tranquilidade em quem você quer discutir. Você vê que é muito aberto. Os chefes são acostumados a receber os residentes dentro de casa. Você não precisa subir uma escada pra chegar lá, que às vezes a gente percebe isso em outros lugares. Tipo, ah, tem que discutir com o R+, que discute com o chefe, e depois, se nenhum deles consegue, chega no chefe maior. Você pode ir direto, tá? Então, essa acessibilidade é muito legal. Inclusive, sair de um ambulatório e discutir no outro, que às vezes o paciente tem mais de uma coisa. Então, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção lá no Dante. Que realmente, eu vindo de outra residência, de uma residência diferente, eu não sentia isso, né? Lá no Paulista, por exemplo. A gente fazia clínica, eu discutia com R2, R2 discutia com chefe do PS, chefe do PS discutia com não sei quem. Então, isso é muito legal. Exatamente, né? Não era... Claro, não são todos os chefes, né? Era mais escalonado, assim, né? Na grande maioria, a gente não tinha essa abertura e no Dante, na grande maioria, você tem. Isso é muito legal. Outra coisa que eu gostei bastante também era do ambiente. Do ambiente do Dante. Lá é tudo muito leve, né? Então, tem muita pouca pressão no dia a dia. Então, o convívio fica legal. O convívio, você com seus residentes, é legal. Com os chefes, com a equipe multiprofissional, tá? Então, são poucas as situações estressantes. E isso deixa... Eu gostei muito da residência por conta disso. Do ambiente, o clima. O clima é bom. O clima é bom. Isso me atraiu pra ir pra lá na época. E, realmente, durante a minha estadia, foi. Mas isso é muito dependente também, né? A gente passa... Você pegou Covid ainda, né? Eu peguei a época ruim, né? Eu tive que trabalhar de convideiro, né? Nossa, que palavra ruim, né? Mas, enfim. A gente passa... A residência inteira com nossos cinco colegas, certo? Então, se você pega um grupo legal, um grupo bom, que todo mundo trabalha bem, e todo mundo é bom de conviver... Vai longe. É uma residência fantástica. Igual foi a minha, né? Agora, se você pode acontecer de ter muita desincronia, né? Isso é muito variável da pessoa e não do serviço, talvez. E quando você tá do outro lado, na preceptoria, você percebe a diferença que é um grupo que é harmonioso... Exato. E um grupo que não tem um convívio bom. E tudo muda. O residente é melhor, os pacientes são conduzidos melhor, o ambiente fica melhor. Talvez, se a gente não fosse tão bom, mas como ele tá num grupo que é coeso, que ele se sente bem, ele vai atrás, né? É totalmente diferente. Assim, uma coisa que é importante, né? Não é sorte só. Você tem que... Faz parte do seu aprendizado da residência você aprender a lidar com pessoas. Então, se você vê que tem uma pessoa que trabalha menos no seu grupo, você vai virar as coisas pra ele, tem um convívio ruim, ou você vai tentar estimular ele, chamar ele pra dentro. Então, são habilidades que a gente treina na residência, às vezes, sem nem saber. Exato. Tem que suportar pessoas, enfim. A residência não é só aprender cardiologia, é aprender como lidar com pessoas, como lidar com seu chefe, como lidar com seu R igual, como lidar com quem, talvez, hierarquicamente tá abaixo de você. Então, isso é um aprendizado também. Às vezes, maior do que cardiologia. São muitas áreas que você vai treinando na comunicação, né? Chefe, R mais, R menos, equipe mult. Porque a gente ainda tá pegando um cara já mais maduro, né? Um residente mais maduro, né? Então, um residente que já teve essa descoberta, né? E essa evolução na clínica médica, a gente parte do pressuposto, né? Mas não é muito assim, né, Will? É, nem sempre. Você tem uns puxões, né? Ah, não, isso daí é normal, né? Ah, assim, sempre tem uns personagens, né? Eu imagino que a gente sempre foi 60 residentes, né? Então, a chance de ter um personagem é maior. Agora que vocês viraram pra 60 também, talvez esteja aparecendo um pouquinho mais. Ah, tem vários. Já tinha antes também. É, sempre tem, né? Isso daí é invariável. Pessoas são... É. A gente faz medicina, né? A proporção é a mesma, né? Exato, exato. Se você tem 60, você tem... Sei lá, não vou falar, não. E, então, acho que de pontos fortes o clima ficou bem, a acessibilidade dos chefes. Isso. E algum estágio que você fale, putz, esse... O pronto-socorro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, mas, brincadeiras à parte, pra mim é um grande ponto forte do Dante, apesar de ser porta aberta e ter o contra de ser porta aberta, o estágio de pronto-socorro, na minha opinião, durante residente foi o que eu mais cresci. E, pra mim, é um dos grandes pontos fortes a gente ter um pronto-socorro desse tamanho e ter porta aberta também, né? Que a gente acaba chegando muita coisa crua, supra na porta, né? Então, assim, a gente vê muita coisa legal. Então, um ponto forte que eu gostaria de destacar é o PS mesmo. E, até pra falar também, agora, pra encerrar, que, se eu não me engano, a residência do Dante acho que é a mais antiga do país, de cardio ou não? É, eu tava até dando uma olhada nisso. Pelo menos em São Paulo, seguramente é. Porque já tinha a cardiologia do HC, né? Mas, antes de desmembrar o Incorporo HC, o Instituto do Dante foi criado. Então, já teve residente do Dante antes de ter a residência do Incor. Ah, tinha a Cardio HC, aí depois entrou o Dante e depois entrou o Incorporo. Os primeiros residentes do Dante foram em 1959, enquanto o Dr. Dante já era diretor, né? E aí, os cirurgiões, na época, participavam da criação, né? O Dr. Adib Jateni, que foi um dos principais ali no... Uns maiores novos. A gente tem a cirurgia de Jateni, pra ter já até hoje, né? Não, massa. Então, galera, acho que é isso, Will. Alguma coisa aí pra gente... Eu acho que foi uma conversa muito boa, apesar de a gente não ter batido tanto que nem fizeram comigo, né? Exato. Pegamos leve aqui. Não, mas eu acho que sim. A gente tá falando aqui dos dois maiores hospitais de cardiologia que tem SUS, pelo menos, no país, né? Então, tem aquela... Ranking da Niswi, que sempre tá Dante em Cora ali aparecendo. Então, com certeza, são residências... Exatamente nessa ordem. Só pra não deixar passar a ordem. Tinha que ter nesse final, a gente precisava. É graças ao HC, né? Mas é isso, né? O fato é fato. Mas é isso. Cara, obrigado. Eu que agradeço. E o Will também brigadão também pela participação aí. Imagina, sabe? E a gente vai continuar pra conversar agora sobre... O Incor. O Incor. Vamos nessa. Mas a gente encerra esse daqui e o próximo fica pro Incor aí. Só pra galera ficar com gostinho e querer assistir mais um pouquinho. O gostinho te quero mais. Eu quero ver os comentários do Matheus agora. Eu vou fazer muita pergunta, hein? Bom, galera. A gente fica por aqui. Quiserem também se despedir aí e fazer suas últimas palavras aí também. Se quiser comentar mais da plataforma de vocês aí, Matheus. Ah, sim. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Eu e o Will, nós somos da 12 por 8. A gente tem uma página também de cardiologia, um podcast que é muito legal e uma newsletter. Uma newsletter que toda semana a gente envia no e-mail, toda segunda-feira, um resumo das últimas novidades da cardiologia. Então a gente pega, faz uma curadoria intensa de tudo que saiu. Jack, British Medical Journal, Circulation, New England. E os principais artigos a gente faz no jornalzinho. E de um jeito diferente, né? De um jeito dinâmico. A gente é jovem, gosta de academia e jeito resenha, né? Algumas piadas. Eu gosto dos GIFs. Você gosta também? Fica fácil de ler, algumas alterações. Então, essas 12 News e 12 Caches são os nossos orgulhos. Segue a gente lá. 12 por 8, cardiologia. Fechou. Galera, então a gente fica por aqui. A gente vai ver já já no próximo episódio como é que é a residência no Incor. Valeu, galera. Valeu, Zé. Obrigado. Valeu, Matheus. introducede. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?